Uma cozinha equipada, um chefe profissional, os melhores alimentos, em busca da sanduíche perfeita. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Será que é desta que vamos encontrar a receita para a mais equilibrada, a mais saudável e a mais deliciosa sanduíche do mundo? Silêncio! É hora de nos concentrarmos e reunirmos todo o conhecimento sobre a alimentação equilibrada e seguirmos para a nossa cozinha, onde já nos espera o chefe que vai tentar hoje a sua sorte. Chefe Edgar, está a ouvir-me? Ótimo! Então vamos começar. Cereais e derivados tubérculos. O arroz, a massa, o cuscuz e os cereais são a base da pirâmide alimentar e a nossa principal fonte de energia. O pão também se encontra neste grupo e em todos os seus géneros e feitios. E pode dizer-se que o mais saudável de todos é o integral. Assim, o chefe Edgar decidiu dar início à sanduíche de maneira nutritiva e natural. Já está! Mas depois de cortarmos o pão em duas metades, fica a dúvida. Qual será o passo seguinte? É isso! Hortículas! É na horta que encontramos alguns dos nutrientes mais importantes. Ferro, fibras, sais minerais, vitaminas. Ajudam a regular o organismo e fazem bem à saúde. As folhas, por exemplo, têm clorofila, que oxigena e limpa o sangue. Por isso a nossa sanduíche precisa de um toque de alface. Mas o nosso chefe não quer ficar por aqui. Os legumes e os frutos alaranjados e vermelhos, como a cenoura, abóbora, beterraba, ajudam a tonificar a pele e são antioxidantes. Assim, o que está a faltar é uma refrescante rodela de tomate. Carne, pescado e ovos. É daqui que encontramos as proteínas, as verdadeiras construtoras do nosso corpo. Alimentos como carne, peixe, ovos, feijão, lentilhas ou grão, ajudam a fortalecer os ossos, os tecidos, os músculos e os órgãos durante o crescimento das crianças. Depois de adultos, faz com que sejamos mais fortes e resistentes aos ferimentos. Ora, muito bem, chefe Edgar. Como vamos nós tornar a nossa sanduíche mais poderosa e plena de proteínas? Hum, não me parece. Tenho certeza. Mal, eu disse proteínas. Até que enfim. O salmão, além de estar carregadinho de ômega 3, um tipo de gordura saudável, é baixo em calorias. Por isso, é um ingrediente extremamente rico. E para completar a sugestão do chefe, um sabroso ovo cozido. Lembrem-se é de arrefecê-lo antes, ok? Chegámos ao grupo do leite e dos seus derivados, como o iogurte e o queijo, por exemplo. São alimentos fundamentais para a renovação e crescimento dos tecidos do corpo humano. Por serem fontes de vitaminas, de cálcio e fósforo, ajudam a fortalecer os corpos mais frágeis e dão saúde a todos nós. Assim, o nosso chefe acredita que uma fatia de queijo flamingo é o ideal para... Chef Edgar! Tenha maneiras. O queijo dentro do sanduíche, por favor. Fruta. Et voilà! Estamos a aproximar-nos do final desta receita. As frutas são autênticas fontes de vitaminas e sais minerais benéficos para o organismo. A mais conhecida é a vitamina C, que podemos encontrar nas laranjas ou nos kiwis. E, entre várias coisas, sabem do que ela é mestre? Em prevenir e curar gripes. E o chefe Edgar sabe bem disso. Assim, apesar de ver frutas com outras propriedades, como limpar o nosso sangue ou dar-nos energia, o nosso chefe escolheu o sumo de laranja para acompanhar a sua receita. E a sanduíche de hoje está terminada. Mas, será que esta é a sanduíche perfeita? Ora, considerando as regras para uma alimentação saudável e variada, o valor nutricional e o sabor desta receita, podemos concluir que... É muito boa! Mais uma vez, parece que a perfeição é impossível. Quando a receita é variada e os ingredientes são frescos e nutritivos e deliciosos, podemos fazer mil sanduíches diferentes, todas elas... Muito boas! Portanto, até ao próximo programa e não se esqueçam, sejam saudáveis e até à próxima sanduíche! Tchau!